A adoção é uma ponta. Ela é assim, quando vários outros sistemas falharam, a gente chega na adoção. A grande diferença de mudança no Brasil é através da representatividade. Então quando eles se tornam para que jornalistas, políticos, o que for, eles podem criar políticas que falam para o presidente, ou para os outros, porque eles foram um dia um daqueles também. Existem coisas que todos podemos fazer sem ter custo para ninguém. Não discrimine, não seja preconceituoso, domine todas as fobias, seja alguém humanizado. Música 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 Boa noite! Começa agora mais um episódio do Sem Estúdio, uma produção do Editorial J, Laboratório Convergente do curso de Jornalismo da Famecos da PUC do Rio Grande do Sul. O Sem Estúdio é um programa de entrevista coletiva feito por... Nessa temporada estamos abordando a cidadania. Lembrando que a participação do público é muito bem-vinda, então você pode enviar perguntas através dos comentários da nossa live. Eu sou a Maria Eduarda Brito e estão comigo para essa entrevista os meus colegas de primeiro, segundo e quinto semestre, Amir Briacheres, Lucas Canever, Lucas Rosa e Valentina Biaçon. No apoio pelas redes sociais estão Eduardo Chaves, Luiz Breves e Vitória Matos. Em homenagem ao aniversário de 10 anos do Editorial J, o Sem Estúdio está contando com participações especiais de alunos que passaram pelo laboratório ao longo dos anos. No episódio de hoje contamos com a presença de Anny Castro. Ela foi editora do Núcleo de Fotografia e também participou do Núcleo de TV da época em que ela estava no editorial. Hoje em dia trabalha para o Sul 21 como social media e com produção de conteúdo. Boa noite a todos e o nosso convidado de hoje é o David Silva, mas ele é mais conhecido como o Davis. Agora a gente vai rodar um pequeno VT sobre ele. O Davis Silva é gaúcho e tem 19 anos de idade. Ele nasceu com uma agenesia de membros, uma deficiência física que impediu a formação de parte de seu braço. Davis usa as redes sociais como forma de conscientização, inclusão e representatividade para mostrar a crianças, jovens e adultos que está tudo bem em ser diferente. Também é embaixador da associação Daramão, uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo auxiliar pessoas com deficiências, síndromes ou doenças raras que de algum modo sofreram amputações. Por meio de uma rede que trabalha o apoio familiar e auxiliar na construção de próteses, a entidade busca contribuir para uma sociedade equalitária e inclusiva. Bom, Davis, de novo, boa noite. Muito obrigado por ter tirado esse tempo para vir aqui, para ter esse tempo aí com a gente, esse bate-papo. Boa noite. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, contar um pouco sobre a minha trajetória na internet, compartilhar com mais pessoas que ainda não conhecem ou têm dúvidas sobre como é a vida de uma pessoa com deficiência. Perfeito. Então, para a gente começar, eu queria saber como é que começou esse teu envolvimento com o projeto Daramão. Então, primeiramente eu crio conteúdo desde 2017 no Instagram, porém não era voltado para a inclusão e representatividade porque eu tinha uma certa insegurança ao tocar nesse assunto e as pessoas associarem convite mesmo. Até que no ano de 2020 eu resolvi retratar um post. Eu repliquei ele, eu tinha feito ele quando eu era criança, quando eu estava na sexta série e esse post tinha virado um motivo de chacota. Então, eu refiz ele em 2020 e esse post viralizou e eu alcancei algumas pessoas que eu ainda não conhecia e que não me conheciam também e uma delas foi a Associação Daramão que logo entrou em contato comigo para que a gente pudesse cocriar juntos. Entendi. Desculpa, pode ir, Madu, pode falar. Eu ia falar que esse post do Davis, ele foi reproduzido pelo Quebrando o Tabu, né? Que tem milhares de seguidores. E eu tenho uma dúvida, porque em 2013 foi motivo de chacota, né? E agora, como tu mesmo falou, e agora ele foi reproduzido e foi elogiado por muitas pessoas. O que mudou de 2013 para cá? Foi o público, as pessoas realmente evoluíram. O que tu acha que fez a diferença? Eu acho que em 2013 o termo bullying não era tão usado como no ano de 2020. Então, as pessoas levavam tudo como brincadeira e tudo era falado e ninguém tinha um peso na consciência no que ia falar e nem media nada para falar. No ano de 2020, eu já tinha 19 anos, então eu comecei a pensar que eu poderia ter mais maturidade para falar do assunto e se houvessem críticas, eu saberia lidar melhor com elas. Mas eu acredito sim que durante o passar do tempo, as mesmas pessoas que me zoaram em 2013 tomaram consciência em 2020 de que era algo errado e que elas precisariam se conciliar e saber que não se faz esse tipo de coisa com outras pessoas. Inclusive, falando sobre a questão de retratar sobre o assunto, a gente vê vários... Eu sei que é uma questão que não cabe apenas um indivíduo responder, mas eu queria saber a tua opinião. Tem vários influências grandes na internet, como Pequena Lua, por exemplo, que utilizam também do humor para conscientizar as pessoas e para falar sobre o tópico. Eu queria saber qual é a tua opinião sobre isso. Tu acha que é um caminho legal ou não? O que tu acha sobre isso? Eu acho que cada caso é um caso, né? Existem tipos de humor ácido que, na maioria das vezes, são feitos por pessoas que não têm deficiência, se comparando a uma pessoa que tem deficiência e subjugando ela como incapaz de fazer algo. Os conteúdos da Pequena Lua eu acompanho e eu gosto muito. Eu acho extremamente necessário e leve a forma que ela trata o conteúdo dela e replica outras pessoas, né? Eu acredito que as pessoas aprendem com ela e ela consegue passar de uma maneira leve, sadia, de como é ser uma pessoa com deficiência. Eu acredito que tem que avaliar cada tipo de conteúdo, né? Não pode ser generalizado que eu concordo com tudo que é tipo de humor ou que eu discordo. Muitos cidadãos não têm o costume de conviver com PCDs, né? Não têm esse laço efetivo e, como consequência, não têm noção ou não pensam muito sobre o assunto. E eu queria saber como sensibilizar, na verdade, não é nem sensibilizar, né? É mais conscientizar e fazer com que aderem a essa causa tão importante. Eu acredito que tudo pode partir da mídia também. Porque se a gente fosse questionar, quantas pessoas com deficiência a gente vê na mídia hoje? Quantas pessoas a gente vê ocupando lugares que pessoas sem deficiência ocupam? Então, a partir do momento que a gente não vê, não tem conhecimento, não fala e não sente o que aquela pessoa está passando e como que ela se sente, a gente não tem como ter um certo grau de empatia para se pôr no lugar dela e ver que está tudo bem ser diferente e que ela não vai ser alguém incapaz ou alguns termos pejorativos que estão ligados a pessoas com deficiência também, eu acredito que a mídia poderia retratar e fazer com que essas pessoas tivessem mais espaços para que outras pessoas sem deficiência entendam que, apesar de sermos diferentes, somos todos iguais. David, você mencionou a questão da mídia, né? E justamente a representatividade de PCDs em produções da grande mídia, seja em publicidades, no cinema, em programas de televisão, ainda é muito baixa e ainda falta muito a presença de PCDs e essa representatividade. Nesse cenário, como tu enxergas o papel das redes sociais enquanto uma ferramenta social e também cultural, né? Nessa representatividade de PCDs e também nessa inclusão e, como você estava mencionando, esse aumento de consciência da sociedade que ainda não tem, em grande parte. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que as redes sociais têm um papel fundamental, já que a mídia não dá tanto espaço e tanta abertura a essa causa, né? A essa luta. Muita gente não sabe que, no mês de setembro, a gente comemora e luta pela causa do setembro amarelo, que são quando as pessoas... Na parte da comemoração, elas comemoram pessoas que já tentaram suicídio, mas que hoje estão bem e não sofrem de depressão. E a gente também relata casos que já aconteceram. Porém, no setembro, também ocorre o setembro verde, que é um mês das diferenças de membros. E muita gente desconhece isso, né? Porque também não é tão citado. Então, as pessoas com deficiência e os ativistas da causa, eles acabam produzindo mais na sua rede social e contando mais, né? Porém, eu ainda acho que o algoritmo, ele ainda não é tão legal com a gente e não entrega tanto o nosso conteúdo da maneira que ele poderia entregar. É muito mais fácil ver um conteúdo viralizar de entretenimento, de outros tipos de nicho do que de causas sociais. Mas, ainda assim, é o espaço que a gente está lutando e acredito que as redes sociais estão aí, né? Para que a gente possa conquistar e afançar novas pessoas e, assim, conscientizar elas. Davis, tu pegou essa transição dentro da internet, pegou a internet, as redes sociais, como o principal meio de visibilidade, tu conseguiu pegar essa transição. Tu acredita que, hoje em dia, a cobrança estética dentro das redes sociais, ela é maior do que ela era antigamente ou ela diminuiu? Eu acredito que exista muita hipocrisia nesse termo de redes sociais em relação à estética. Porque a gente vê todos os dias um post de alguém falando sobre se aceite, se aceite do jeito que você é, mas quando, na verdade, a pessoa, de um lado, influencia para que outras pessoas se aceitem e, do outro lado, ela influencia para a pessoa fazer plástica, a mudar o jeito que ela é. Fala, tipo, ai, arrasta para cima se quiser fazer uma plástica, comer o cupom de desconto, porque você vai ver como você vai mudar a tua autoestima. Então, ao mesmo tempo que as pessoas influenciam para a autoaceitação, elas influenciam para a não aceitação, associando a processos e procedimentos estéticos na qual pode ser invasivo as pessoas. Mas, ainda assim, eu acho que existiu, sim, um progresso, né, do ano de 2013 para cá, quando nem se falava sobre aceitação ou representatividade, que não é só na causa das pessoas com deficiência, né, mas em várias lutas, tipo, na causa dos LGBTQIs, do feminismo. Então, todas as lutas, elas estão com uma bandeira maior hoje do que era no ano de 2013, quando a gente nem sabia o que era bullying, autoaceitação e representatividade. Isso aí que tu falaste agora, Devis, é uma coisa que eu lembro que eu até vi no teu Instagram, né, que tu fizeste uma série de posts falando sobre o capacitismo, que, se eu não me engano, era não fale que representatividade importa se você... E daí tu mostra diversos exemplos, né, porque essa questão do capacitismo é uma coisa que, às vezes, as pessoas nem percebem. Hoje em dia tu sofre muito com isso, tem muitas pessoas que acabam falando coisas assim que... De que forma tu conscientiza essas pessoas, sabe? Ah, sim. Durante muito tempo eu tentei ensinar e dar uma de professor e querer mostrar para as pessoas o que era o certo e o que era errado. Porém, nem todas as pessoas estão abertas a se desprenderem daquilo que um dia elas acharam certo. Um termo que é pejorativo e dá a entender que pessoas com deficiências capacitivas como deficiências intelectuais é o termo retardado. Esse termo a gente não pode usar. E ele foi bem falado esse ano no reality show Big Brother, né? Porque uma participante foi falar, mas ela se autorretratou e disse isso não pode, sabe? Porém, eu vejo que eu estou sempre tentando ensinar as pessoas que estão à minha volta presencialmente, tipo, meus pais. Porque eu também um dia já fui capacitista, porque não me foi ensinado o que era certo e o que era errado dentro dessa luta. Então, eu acho que todos estamos aprendendo e que o ensinamento é válido, né? Porque eu sei por que, ao invés de julgar, eu não posso ensinar a pessoa. Davis, tu falou sobre que, de 2013 para cá, mudou bastante essa questão, né? Mas, assim, eu queria saber, na tua infância, tá? Qual a importância dos teus pais e dos familiares nessa luta contra o preconceito? Como eles podem incentivar isso? Então, além dos meus pais, eu tenho cinco irmãos e todos eles sempre foram muito superprotetores em relação à minha vivência desde a pré-escola, né? Desde a infância, quando eu era bem pequeno. E eles sempre me ensinaram que, apesar de eu ser diferente das outras crianças, que eu carregava comigo um potencial muito grande e que eu precisava mostrar isso acima de qualquer característica física minha. Eu acho que isso me incentivou bastante a não desistir e hoje também ser tão exposto às redes sociais, né? Porque, ainda que eu seja muito pequeno na plataforma, eu ainda sofro hate, eu ainda leio comentários que uma pessoa não gostaria de ler, eu ainda recebo mensagens no direct que outras pessoas não gostariam de receber, mas eu acredito que se não tivesse um apoio familiar tão grande como eu tive, que, infelizmente, não é algo geral que todas as pessoas que nascem com deficiência têm, eu não seria uma pessoa tão exposta à mídia e internet como eu sou hoje. Pode falar que tipo de mensagens que tu recebe? Não sei se tu se importa. Não, claro que não. Tem até algumas que eu já postei print e que eu acho que é válido criar conteúdo em cima disso. Eu já disse que eu já uso hate a meu favor. Mas, normalmente, quando eu faço algum vídeo dançando ou que apareça as partes do meu corpo, as pessoas, elas focam muito no tipo, cara, o que que tu tá fazendo numa dancinha? Não vai ficar igual a dança original? Ou, tipo, um dia eu postei um vídeo no YouTube, meu primeiro vídeo do YouTube, eu tinha 15 anos. E era porque eu tinha recebido de uma parceria um kit de material escolar e eu precisava gravar pra plataforma. Porém, eles toparam com que eu excluísse o vídeo por conta dos comentários. Eu tinha 100 inscritos no YouTube e em uma hora o vídeo tava em umas 600 visualizações, porém, era muita gente criticando na forma que eu estava pegando material, que eu não tava mostrando direito, porém, era algo novo pra mim, né? Eu lembro que alguns comentários eles eram tão errados que eles comentaram uma coisa que talvez vocês até vão dar uma risadinha assim por dentro, porque hoje eu escutando eu dou. Eles comentaram que até o botão de like e deslike tinham duas mãos e eu não. E aquilo foi algo que me marcou por muito tempo, né? E depois eu produzi um conteúdo também que eu falei que eu era muito mais que um botão de like ou deslike e que não era isso que denominava e retratava quem eu sou. Mas eu acredito que são comentários assim que hoje me fortalecem e que eu acho que eu tô no caminho certo. Acho que quando a gente não divide opiniões e todo mundo concorda sempre com o que a gente tá fazendo é porque não é algo tão relevante, sabe? Mas a partir do momento que a gente recebe comentários positivos e negativos é porque tá dividindo opiniões e que tá gerando questionamentos e eu acho que isso é fundamental e super importante. Tu chega a responder essas pessoas diretamente? Assim, depende muito do comentário e depende de onde ele foi feito. A maioria das pessoas às vezes elas criam um fake e mandam mensagem, sabe? E eu fico tipo ah, eu não vou perder meu tempo respondendo essas pessoas. Mas quando elas comentam publicamente em algum comentário de foto, de vídeo ou algo que eu publiquei que todo mundo possa ver eu apenas dou um print do comentário da publicação e reposto nos stories e eu vejo como o pessoal que me acompanha vai reagir àquele comentário. Daí dependendo da forma a partir que todo mundo reagiu eu respondo também. Eu acredito que é uma forma também de avaliar se meu público tá entendendo realmente a mensagem que eu quero passar e se eles estão aprendendo algo com o que eu passo na internet. E ainda sobre a mídia tu falou sobre o algoritmo né? Tu acredita que ele realmente seja o algoritmo das redes que não entregam tanto o teu conteúdo ou são as pessoas que acabam não valorizando? Assim depende muito do tipo de conteúdo que eu vou produzir mas é um fato que as pessoas ainda estão lutando também já foi até algum tipo de conteúdo na rede social TikTok que começaram a se questionar quantas pessoas negras você via por dia quando tu tava deslizando a plataforma do TikTok e eles estavam acusando o algoritmo de ser racista a partir de uma semana mudou tudo aparecia muito mais pessoas negras na timeline do que pessoas brancas e daí as pessoas começaram a se questionar que se esse questionamento delas estariam mudando a forma que o algoritmo pensava até que as pessoas com deficiência que criavam conteúdos sobre o anticapacitismo também começaram a se questionar pra ver se realmente era o algoritmo das redes sociais ou se era a forma de engajar eu noto que tem posts meus que tem um alcance bem bacana porém eu acredito que quando é um post meu que não mostra a minha deficiência que é só uma foto aleatória ou algo que eu que nem produzi um conteúdo tem um alcance muito maior do que o conteúdo que eu passei horas produzindo e que foi falado de tal assunto específico nesses posts que tu faz por exemplo quando alguém te manda por exemplo alguma crítica e tu responde já sentiu que a pessoa repensou o que ela falou? já já senti e aconteceu da pessoa vir entrar em contato comigo e pedir desculpa pela situação e que ela não imaginaria que de certa forma me afetaria de alguma maneira e eu achei que isso foi bem válido porque como eu já disse aqui a gente não foi ensinado a conviver com pessoas diferentes da gente quando a gente é criança a gente acaba vivendo numa bolha social e a gente segue o ensinamento de quem? da nossa primeira fonte que é o pai e a mãe então se os nossos pais não reproduzem essa frase que eu carrego comigo que as pessoas são diferentes e que isso está tudo bem a gente acaba reproduzindo coisas que conforme a gente vai amadurecendo e crescendo a gente não reproduziria eu acredito que quando a pessoa vai lá e comenta algo negativo eu respondo com algo positivo e questiono por que essa pessoa está sendo dessa maneira ela vai se questionar por que ela está comentando isso e o que ela vai ganhar com isso e já aconteceu de uma pessoa entrar em contato comigo para me pedir desculpa e ter apagado o comentário que ela fez e a partir dos meus próximos posts comentar coisas positivas e coisas que ela estava aprendendo com o que eu compartilhava muito bacana isso Davis inclusive vamos dar um pouquinho de foco a gente recebeu uma pergunta gravada eu vou reproduzir a aula agora para ti ok aqui quem fala é a Ana Paula eu sou cadeirante paraplégica e queria saber um pouquinho do Davis como é que foi a chegada dele na escola se ele sofreu muito bullying e como é que ele lidou com essa situação se teve apoio da família de algum profissional ou dos amigos da escola mesmo é isso pois é tu já tu respondeu ele antes que tu teve bastante apoio da tua família mas agora vamos como é que foi esse processo educacional ok primeiramente ela perguntou se eu tive alguma ajuda externa eu já participei da AACD que é um centro onde eles explicam para os pais de pessoas com deficiência física e deficiências intelectuais como que vai ser para lidar na escola e eles acabam fazendo uma pré escola antes da própria escola que a gente se junta mostra como que vai ser as atividades porque na escola o meu maior problema é que não tinha tanta inclusão tipo em atividades de educação física ou alguma coisa assim do tipo que exigia algo que não me foi ensinado a como fazer e que as pessoas que aprendiam na escola tinham uma maneira diferente de aprender eu não sei se está travando para ti a minha imagem ou se está tudo aqui está ok? está tudo certo está bom e durante a minha pré escola meu pré primeiro segundo terceiro e quarto ano eu vivia muito bem na escola em total harmonia com as outras crianças porque elas tinham muito questionamento tipo tu nasceu assim como foi como que tu faz para se alimentar como que tu faz para amarrar o cadarço e eu acho que isso daí foi bem legal e essas pessoas são minhas amigas até hoje porém quando eu passei assim para o sexto ano do ensino fundamental as turmas se dividiram e eu comecei a estudar com pessoas mais velhas que eu que repetiam de ano que normalmente mais ou menos na sexta sétima série que tu acaba estudando com repetência e essas pessoas que de certa forma eram mais velhas do que eu e gostavam de chamar uma certa atenção para elas usavam da minha diferença para que elas pudessem sei lá me ofender ou se sentirem superiores a mim daí foi o momento mais tenso que eu vivi durante o ensino fundamental e durante o meu ensino médio foi maravilhoso por conta da escola que eu estudei eu acredito que a escola eu comecei a estudar no ensino médio em 2017 na escola Presidente Kennedy e lá eu aprendi muita coisa sobre mim e sobre pessoas com deficiência que eu não sabia por pessoas sem deficiência eu acho que isso foi muito incrível porque a escola ela levantava muitas bandeiras em relação a várias lutas militantes a gente acreditava muito no poder de voz do aluno e deixar o aluno se expressar então lá eu fiz muitas amizades que acabaram me incentivando tipo ah, cria conteúdo fala mais de ti eu acredito que vai ter gente que vai querer ouvir o que tu tem para falar e vai se sentir representada por ti então eu acho que durante o meu ensino médio e durante a pré escola eu tive momentos bons foi um meio termo ali em relação ao sexto até o nono ano que me prejudicou bastante mas que hoje está tudo bem opa primeiro eu gostaria de comentar que eu durante a pesquisa acabei vendo que tem alguma uma pessoa que eu admiro que eu vi que te segue que é a filiante do BBB eu vi que ela te segue como que tu lida com a fama como que tu se tu se tu se tu se tu se tu se tu lida com o termo influência exatamente a tua relação com esse termo que muita gente acaba querendo cunhar muitas vezes acaba tendo tem essa pergunta que tu lida com isso então eu demorei para aceitar o termo de nono influenciador até que eu me agenciei eu faço parte da Squid que é um grupo de influenciadores que se conectam a grandes marcas e eu nunca colocava em nenhum lugar que eu era influenciador eu sempre colocava criador de conteúdo porque de fato tu pode ter um seguidor e criar conteúdo então não vai ser o teu número que vai que vai decidir se é um criador de conteúdo ou não vai ser a sua própria criação de conteúdo e isso era o que me deixava confortável porque eu tinha medo do que as pessoas pensavam do termo influencer e sobre a Juliette do Big Brother isso foi algo bem legal os ADMs dela começaram a me seguir depois que eu comecei a falar sobre a representatividade e a necessidade que ela tinha em falar os termos corretos em se autopoliciar e eles acabaram me seguindo e me acompanhando os pais dela a mãe dela e o irmão dela também me acompanham no Instagram a Dona Fátima Feire e o Washington Feitosa e depois que ela saiu do confinamento eles ainda pediram pra marcar pra gente falar mais gravar alguma live e fazer algo desse tipo e algo que me deixa bastante feliz porque eu acredito que se uma pessoa um grupo que administra o perfil de um famoso sem interesse no que eu tenho pra falar é porque de alguma maneira eu tô fazendo isso certo mas é algo difícil de lidar porque a gente não sabe até quando as pessoas vão interpretar de maneira correta o que tu tem pra dizer a gente vê nessa cultura de cancelamento que se vê hoje em dia com as pessoas que são realmente famosas e que sofrem pra lidar com isso porque é algo que marca bastante acho que a trajetória de alguém o cancelamento o BBB está sendo muito comentado principalmente hoje que é a final e nesse reality inteiro só teve uma PCD que foi a Marina Alva na 17ª edição se eu não me engano que teve a perna putada e ela usa prótese e tudo mais e depois disso não entrou mais ninguém o BBB 21 foi reconhecido como BBB da diversidade porque foi o número com mais pretos a edição só que ao mesmo tempo muitos foram questionados sobre as pessoas gordas trans, PCDs que não apareceram nessa edição e depois de tantos anos pela luta e tantas vezes já debatidos esses tópicos qual medida tu acha que deveria existir pra avançar em representatividade na mídia principalmente em um programa com esse tamanho? Então eu acho que basta as pessoas que administram esse programa e fazem a seletiva elas pensarem que tipo de gente a gente vai alcançar se a gente colocar essa pessoa dentro da casa que tipo de pessoas ela vai representar eu acho que esse Big Brother ele sim foi um Big Brother bem da diversidade e que foi nos mostrado que não é a forma física que vai nos representar mas sim a personalidade a Juliette é uma mulher que não possui nenhuma deficiência mas que ao mesmo tempo eu acreditei que ela me representa na forma de querer falar e não ser ouvida na forma de querer ter um espaço ainda que pra ela entre aspas seja mais fácil eu acho que é uma luta que muita gente carrega independente se tem deficiência ou não e eu acredito que sim a seletiva eu inclusive me inscrevi pro Big Brother de 2021 eu preenchi todas as etapas ali as 80 perguntas gravei os dois vídeos porém eu li uma coisa que me deixou bem assim com uma dúvida será que realmente o Big Brother olha o vídeo de uma pessoa com deficiência e ele aborda e fala assim tudo bem vamos colocar ela aqui pra ver no que dá ou será que ele apenas ignora pessoas negras já participaram muitas pessoas mulheres que levantavam a bandeira do feminismo também a comunidade LGBT já participou uma trans era a Ariadna que foi a única também e uma pessoa com deficiência porém é como tu mesma disse a gente não vê porque talvez não seja tão importante talvez o papel que o Brasil tem hoje em decidir o que é certo e o que é errado e o que é tradicional brasileiro e o que não é talvez não dê tanta interação porque a mídia ela não está preocupada se as pessoas estão causando representatividade elas querem o assunto que está em alta eu fui convidado esse ano para participar do programa da Fátima Bernard e a matéria caiu por conta de uma enchente e daí depois eles acharam que o assunto já não era mais tão importante porque não estava mais tão comentado nas franches do Twitter então eles poderiam já cancelar a pauta então eu vejo que a mídia ela está sempre no que está em alta não no que realmente é necessário para que a gente possa dialogar comentar e conscientizar outras pessoas mesmo tendo um avanço e uma disseminação maior sobre o termo de representatividade a gente ainda sente falta hoje em dia principalmente em veículos de grande visibilidade o quanto fez falta para ti ter alguém que te representava dentro da mídia quando tu era pequeno total eu sempre falo para minha mãe como que eu vou me sentir representado sabe quando eu e não só na mídia na vida eu vivo a não representatividade desde criança porque quando a gente é criança a gente vai assistir um desenho a gente quer se enxergar no desenho a gente sempre se compara com algum personagem quando criança ou a gente compra um brinquedo e a gente se enxerga naquele brinquedo eu sempre tive uma dificuldade para comprar um brinquedo ou assistir um desenho e me ver naquilo sabe eu sempre comentei isso que eu nunca me enxergava então a representatividade quando criança era muito ausente para mim e até pouco tempo atrás era também porque é mínima a quantidade de pessoas iguais a mim não só fisicamente mas que moralmente pensam igual a mim que estão ali na mídia e representam outras pessoas sabe quantas pessoas com deficiência tu vê por dia na televisão hoje eu só conheço acho que o Daniel Tokos que ele é repórter da Record e ele faz algumas reportagens também né sobre outras pessoas com deficiência além dele eu não conheço mais muita gente tanto colunistas comentaristas pessoas que estão à frente na mídia e que de certa forma aparecem na televisão diariamente Pois é e baseado em tudo que a gente já falou até o início do programa até agora eu queria saber em qual setor da tua vida em qual parte da tua vida tu sentiu mais dificuldade porque a gente sabe que são muitos desafios eu queria saber qual que tu acha que foi que mais pecou então eu acho que são N fatores que vão decidir se aquilo vai se tornar um desafio ou não durante minha vida eu sempre quis fazer esporte e uma das coisas que eu fiz também além dos esportes foi CTG eu achava muito legal a cultura gaudéria a cultura gaúcha eu queria muito participar daquilo porém eu sentia uma certa exclusão sobre mim naquele grupo onde eu participei tanto que eu podia participar de todos os ensaios porém eles não me deixavam participar das apresentações porque de certa forma eles iam perder pontos na competição gaudéria por eu não realizar os movimentos de dança como as pessoas e os jurados esperariam que eu realizasse então eu acho que foi algo que marcou bastante minha vida e que de certa forma foi um obstáculo mas que eu saí superei e depois eu entrei para uma arte marcial o taekwondo e eu sou campeão brasileiro de taekwondo e acabou que isso me motivou demais também a achar que nada é um obstáculo na minha vida e sempre encarar tudo de frente mas com certeza quando eu era criança aconteceu algumas situações que eu que eu não vou conseguir lembrar todas aqui e listar também para ti mas que foi vista como um obstáculo para mim mas que de certa forma instantaneamente eu consegui dar um desdobre e arrumar um meio de lidar com aquilo eu queria voltar um pouquinho para a questão de influenciadores as redes sociais embora caminhem lentamente elas têm alguns avanços por exemplo a legenda automática nos IGTVs no Instagram assim como também tem alguns influenciadores que não são PCDs e que ou mandam todos os stories com legenda ou todos os stories com som as duas coisas juntas mas eu queria ouvir de ti na tua visão o que ainda falta avançar para que o conteúdo criado nas redes sociais se torne mais inclua mais PCDs e isso pensando de um ponto de vista tanto das redes sociais das plataformas quanto dos criadores de conteúdo que não são PCDs ainda assim que existem muitas pessoas hoje que legendam seus vídeos que eu acho super necessário eu acho que a legenda automática ela ainda vai sofrer alguns ajustes para que fique mais fácil da pessoa entender porque às vezes ela não se encaixa muito bem no que a gente está falando eu por exemplo quando eu faço meus vídeos antes eu não sentia necessidade e importância de legendar porque quem me seguia mais no Instagram eram meus próprios amigos então eu não pensava para que eu vou legendar eu não via como aquilo ser necessário até que a foto viralizou expandiu e outras pessoas com deficiência começaram a me seguir começaram a me cobrar poxa tu pode legendar porque eu gosto muito de te acompanhar mas quando tu não legenda eu não consigo entender o que tu está falando só pela leitura labial meu Deus cara eu que luto por inclusão não estou conseguindo repassar a inclusão a outras pessoas até que eu comecei a me policiar mais mas eu ainda acredito que há muitos erros tipo uma pessoa com deficiência visual como que ela vai entender um post de carrossel quando a legenda do post está na própria legenda ela ainda consegue ativar um áudio da legenda onde aquela voz do Google ela vai ler aquilo mas no post de carrossel que é uma imagem como que essa pessoa ela vai conseguir entender sobre o que se passa tipo ah é um post que está relatando sobre tal tal assunto aborda tal tal conhecimento não tem como essa pessoa compreender o que está se passando naquele conteúdo a não ser que o influenciador coloque mesmo na legenda então eu acho que o Instagram poderia ter alguma nova ferramenta que abraçasse mais as pessoas com deficiência visual para que elas pudessem entender de maneira melhor os conteúdos postados além só dos vídeos que elas só podem escutar Sobre as redes sociais por exemplo dá para utilizá-las para difundir essa ideia de inclusão mas você considera que elas são mais propensas a digamos a expandir o preconceito ou difundir a inclusão? Olha eu acredito que é uma linha bem tênue sabe tipo é bem 50% 50% porque a gente está em 2021 muita coisa evoluiu muitas pessoas estão entendendo o porquê e de certa forma a militância e o ativismo são causas necessárias são lutas que a gente precisa estar sempre reforçando mas ao mesmo tempo muita gente acha que isso é tudo mimimi e eu já até disse num post se para ti é chato que eu seja militante imagina para mim que tem que viver o tempo todo militando sabe para que eu seja mais aceito mais incluso então eu acho que 50% a 50% sabe 50% das pessoas já entenderam e compreenderam de fato a importância do não preconceito mas 50% ainda vive naquele preconceito sabe eu acredito que sejam as pessoas de mais idade que ainda tiveram outra realidade de vida outra criação tudo diferente do que a nossa geração tem então eu acho que essas pessoas elas são mais propensas a errar mas também não invalida os erros dos adolescentes porque eu ainda acredito que muita gente vem errando e não se retrata e acha que está tudo bem eu só queria fazer uma uma breve relembrar para o pessoal aí que está assistindo você que chegou agora muito boa noite lembrar que o Sem Estúdio é uma produção do Editorial J o laboratório convergente do curso de jornalismo da PUC do Rio Grande do Sul e se você tiver alguma pergunta que eu quero fazer para o David é só comentar nos comentários da live que ela ela será lida agora David isso que tu falou é uma coisa que a Camila falou no Big Brother a gente estava falando de Big Brother antes né que se vocês estão cansados de ouvir eu estou cansada de viver isso como é que tu o que tu falaria para uma pessoa que fala que isso é tudo mimimi vamos dizer assim assim quando a pessoa rotula uma dor que ela não conhece como o vitimismo ela está julgando a realidade de uma pessoa e eu nunca vou saber o que que é tipo sofrer racismo sabe então como que eu vou julgar se a pessoa está sofrendo racismo ou não se eu nunca sofri aquilo uma pessoa sem deficiência pode dizer ah eu sofri capacitismo não não tem não tem como ela dizer sabe tipo porque eu estou me sentindo a Thaís do Big Brother porque eu não paro de falar tipo então desculpa aí eu estou estou tentando pensar para produzir uma casa que fique melhor para que vocês entendam melhor então eu não sei nem o que dizer porque eu acho que vai depender muito da situação né muitas pessoas elas vão dizer ah isso é mimimi inclusive na minha casa mesmo sabe quando meus irmãos às vezes eles olham uma situação e falam ah mas isso é mimimi daí a minha irmã já fala calma que o Davis tem uma explicação para isso e a gente vai entender porque eu acredito que quem rotula como mimimi é porque desconhece a situação porque teve alguma fonte errada não procurou saber o porquê que aquela situação aconteceu e é como a Camila disse né vocês estão cansados de ouvir ou estão cansados de viver porque algumas pessoas elas preferem não tirar aquilo do vocabulário delas não mudar alguma atitude que vá prejudicar outras pessoas porque na cabeça delas sempre foi assim por que agora vai mudar sabe essa geração é muito Nutella na cabeça de algumas pessoas eu acho que basta as pessoas terem mais conhecimento e procurarem se aprofundarem mais em ações sociais em causas ativistas na militância mesmo que muita gente vê como algo muito chato e errôneo e vitimista pois é isso é uma coisa muito interessante porque foi a tua irmã mais nova que tu disse que falou que tu tinha uma justificativa disso? não foi minha irmã mais velha é que assim acima de mim tem uma irmã que é mais velha que eu e depois tem os outros eu sou o caçula mas é porque eles sempre falam que o que eles acham de pai por que essa pessoa está fazendo isso por que ela está tentando lutar por isso tipo que desnecessário que nem quando foi a situação do João no Big Brother não é meu lugar de fala mas em casa eu não tenho ninguém mais para falar disso também não tem ninguém para explicar então eu me sinto no dever de explicar para que minha própria família não reproduza isso com pessoas externas e entendam porque que essa situação é tão errada sabe então eles sempre falam nossa quando a gente não entende algo e está se questionando por que essa pessoa está fazendo isso a gente já pergunta para o David porque alguma resposta ele vai nos dar e às vezes nem eu sei dar uma resposta para a pessoa uma vez me perguntaram o que eu achava do pronome neutro e eu não tenho uma opinião e uma base formada disso porque não é algo que eu vivi é algo que está muito novo sabe eu acho que é algo que surgiu agora então não tem como eu apoiar ou não apoiar eu acho que eu tenho que me aprofundar nisso e entender o porquê que essas pessoas realmente estão reivindicando para usar um pronome neutro sabe então eu acho que são várias situações que a gente vai aprendendo se moldando ali se moldando num cantinho em outro a resiliência tu falou tu falou muito da tua família que te apoiam e que tu ensina eles também como tu acabou de dizer mas essa não é a realidade de muitas pessoas de muitos núcleos familiares o conceito de gravidez e do filho perfeito é muito idealizado então como tirar essa ideia antes de ter um filho eu acho que até na nossa democracia hoje está muito perdido essa base familiar sabe as pessoas desculpa tá falar você bem explícita aqui no que eu estou falando acho que não vai ter um problema né mas as pessoas elas elegeram como presidente uma pessoa que ensina elas que a base familiar tem que ser perfeita e moldar de certo de uma forma que aquilo é o certo e nada além daquilo é de certa forma correta né e acaba que as pessoas elas se prendem numa bolha social e elas criam o filho delas pra ser perfeita porque elas não estão preocupadas com que filho elas vão deixar pro mundo né elas estão preocupadas com qual mundo elas vão deixar pro filho dela o mundo sem o homossexualismo o mundo onde o preto vive na escravidão a mulher vive na cozinha lavando a louça então tipo já existe toda uma idealização como tu mesma disse de que isso sempre foi assim e tem que continuar sendo sabe porque até quem tá à nossa frente em relação ao poder né ensina dessa forma mas a partir do momento que as pessoas criarem os filhos delas pra serem perfeitos dentro de uma bolha social uma hora essas pessoas não vão ter mais controle e essa bolha social vai vai estourar e os filhos delas vão começar a se perguntar tipo por que existe tanta diferença e como que isso não foi me ensinado e como que eu vou lidar com isso eu acho que isso é um problema que tem que ser resolvido e debatido muito mais na mídia do que está sendo hoje as pessoas acham que podia estar demais que a gente está avançando muito rápido mas eu ainda acho que tem muito pra avançar nesse quesito esse como lidar é uma questão bem complicada porque a gente vive em uma sociedade que é despreparada pra lidar com esse tipo de situação e principalmente por pessoas que não querem ir atrás da informação a gente sabe que a gente tem o dever de ir atrás da informação entendeu porque a gente está fazendo uma colocação errada mas quando a gente é criança a gente não tem essa noção bem fundamentada o quanto é a responsabilidade das escolas fazerem esse ensinamento na vida daqueles então eu já li um livro que o nome era Ensina Me Ensinar que falava sobre uma sociedade onde as bases familiares não eram tão boas e que as pessoas precisavam procurar de outros meios pra que elas pudessem aprender sobre as diferenças e sobre o que ainda não está em pauta na sociedade mas eu acredito que a escola ela também tem um preparo pra nos ensinar porque tudo vem sendo muito atualizado e as gerações mais novas estão vindo depois da nossa estão vindo com novos questionamentos coisas que a nossa geração que poderia já ter questionado não se questionou então eu acho que é um progresso mas que a escola ela não tem uma preparação suficiente mas eu ainda acredito que professores eles são extremamente necessários na vida de cada estudante eu sei que isso vai ser muito individual mas se não houver o professor com uma opinião e uma formação externa do que aquela criança do que aquele adolescente vive em casa ele vai estar preso nessa mesma bolha social que eu acabei falando aqui porque ele só vai aprender o que os pais deles ensinam e muitos pais não gostam do que o professor tem que ensinar ele acha que o professor só tem que ensinar matéria e se o professor der alguma informação que eles não concordam o pai já vai lá desespeitar o professor que é uma autoridade então algumas escolas tem até um certo receio de mostrar para o aluno o que é o externo o que é o preconceito porque imagina na cabeça de uma criança que vai chegar na escola vai escutar o lado A e daí quando ela voltar para casa e contar o que ela ensinou o pai e a mãe dela vão dizer que aquilo que ela ensinou é tudo masneira está tudo errado então isso vai confundir muito e até essa criança crescer formar a própria personalidade dela entender o que de fato realmente é certo e errado ela vai sofrer muito vai gerar muitos conflitos na cabeça de uma criança mas eu ainda sim acredito que a escola tem um papel fundamental mas que depende muito porque vai ser muito individual de cada escola a maneira que eles vão ensinar por exemplo na minha escola de ensino fundamental estava tudo bem de ser homofóbico estava tudo bem de ser racista tudo bem de ser machista eles realmente achavam que o lugar da mulher tipo se tivesse alguma tarefa a mulher tinha que depois as meninas tinham que limpar o que todo mundo sujou entendeu isso na minha escola de ensino fundamental e os professores me ensinavam isso todo mundo sujou agora os meninos sentam fazem tal coisa e as meninas vão lá e limpam e que na minha escola de ensino médio era tipo não todo mundo sujou todo mundo vai limpar porque apesar de sermos todos diferentes somos todos iguais todo mundo vai fazer a mesma coisa por isso que eu acho que algumas escolas ainda também não tem a forma certa de ensinar esses alunos falando sobre a sociedade daqui a dois meses dia 24 de julho vai fazer 30 anos da lei dos PCDs que as empresas com mais de 100 funcionários 2% a 5% teriam que ter deficiências físicas mas isso claramente acontece tem muitas empresas com mais de 100 pessoas que não tem pessoas com deficiência física dito isso eu queria te perguntar tu acha que falta uma maior presença da inclusão na legislação brasileira tu acha que as leis brasileiras deviam tratar mais nesse assunto inclusive o governo com certeza eu acho que o governo ele vai ter um papel fundamental porque se ele não criar novas leis para que de fato o que é preciso na legislação aconteça nada vai acontecer eu por exemplo eu sou cotista da URGS e eu tenho uma cota por deficiência física e muitas pessoas entendem assim tipo o que vai mudar no teu cérebro na tua forma de aprender para tu usar essa essa cota ou tu só quer se privilegiar e ultrapassar estudantes que realmente se dedicaram mais do que tu enfim as pessoas elas já me questionaram sobre isso inclusive algumas pessoas acham que eu só entrei na faculdade porque eu tenho uma deficiência e porque eu tenho uma cota ali me apoiando mas as pessoas não entendem que cara a gente já nasce a gente cresce sem nenhum tipo de inclusão nenhum tipo de imagina uma pessoa com uma deficiência visual entrar no mercado e ela não conseguir saber o preço de nada e nem onde é que está o corredor de cada produto sem que ela tenha um auxílio daí essa cota na faculdade ela não é um privilégio é um retrato social sabe a faculdade ela vai estar só se retratando com tudo aquilo que aquela pessoa teve né de desamparo durante o crescimento dela entendeu então acho que a legislação ela tem que fazer a mesma coisa tem que reparar muita coisa que está errada por exemplo na questão de instrumentos para trabalhar como que uma pessoa com deficiência vai utilizar sei lá instrumentos de marcenaria uma pessoa sem as duas mãos diferente de mim vai usar um instrumento de marcenaria que é preciso das duas mãos para ser utilizado então não é só o governo a empresa também é responsável por isso as marcas que criam produtos não criam produtos inclusivos porque para elas o grande consumo são de pessoas que não tem deficiência e as empresas estão um pouco se lixando se isso vai acontecer ou não então o reparo ele tem que ser sendo o governo das empresas e das marcas que produzem os instrumentos utilizados nessas empresas de trabalho bom sobre a assistência nas empresas muitas pessoas acham que não é necessário por questão de independência e outras que é necessário para ter realmente um maior amparo assim no trabalho para ti qual é o papel principal qual é o qual o papel principal da assistência na empresa desculpa então eu acho que não só na assistência mas na empresa e de um modo geral em todos os setores que administram as empresas também precisam se cobrar se autocobrar e entender assim porque se não tem nenhuma pessoa que carrega uma deficiência consigo aqui na nossa empresa tanto deficiências intelectuais quanto deficiências físicas e entender será que a minha empresa está sendo inclusiva será que eu estou arcando com a legislação então eu acho que a assistência da empresa é fundamental não só para que a pessoa vá trabalhar lá mas para uma pessoa que vá consumir o que aquela empresa tem a oferecer também uma pessoa que possui deficiência e ir até uma empresa e ela não se sentir de certa forma inclusa talvez ela não volte mais a consumir naquele mesmo lugar talvez não seja um público-alvo para uma empresa grande mas talvez seja então eu acho que é fundamental um novo estudo ou essas empresas ouvirem mais o que as pessoas com deficiência tem a dizer e tem a pedir para elas o que tu comentou aqui desculpa desculpa aí Madu mas tu acredita que essa mudança de a empresa fazer essa autoavaliação é uma coisa que acontece ou pode acontecer partindo delas mesmas ou será que tem que haver algum tipo de incentivo de fora com certeza tem que ter total influência de fora porque se a pessoa não está acostumada não está na realidade dela não está no cotidiano dela a realidade de uma pessoa com deficiência por que ela vai se questionar e querer mudar alguma coisa sabe as pessoas elas estão muito estão muito bem vivendo no no que é no ai como é que fala no lugar onde está tudo bem para ela sabe para que ela vai mudar aquilo que já está bom o suficiente para ela então eu acredito que a partir do momento que a mídia der mais espaço para as pessoas que não se sentem inclusas na sociedade em relação a consumirem empresas em mercados ou trabalharem em empresas a partir do momento que a mídia der mais espaço para que as pessoas venham falar o que elas realmente acham que é de fato uma necessidade acredito que as empresas vão despertar uma luzinha nelas vão pensar poxa será que eu me encaixo nisso que essa pessoa que está aí na mídia falando que precisa será que eu me encaixo nisso e daí a partir do momento que gera esse questionamento talvez haja um mudança é uma evolução assim em outros lugares do mundo em relação a essa inclusão dos PCDs ou está tudo no mesmo nível como no Brasil eu acho que que nem no Brasil não tem como estar no mesmo nível em nada mas assim eu acho que existem muitos programas de educação para pessoas com deficiências no Canadá inclusive na University of Toronto que é a Universidade de Toronto ela fala muito sobre essa questão da cota sabe eu não sabia que existia lá mas existe um programa onde pessoas com deficiência elas vão atuar em programas destinados a elas sabe elas vão encontrar uma área de atuação eu acho que no Brasil não tem isso sabe ainda que eu seja um cotista na URGS que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul por conta da deficiência eu não vejo que a URGS tem programas assim que eu possa me encaixar ou que eu receba então é mínimo sabe é muito mínimo é muito raso o que a gente vem aprender e o que a gente vive no Brasil comparado a outros países né e não só em relação à inclusão mas em relação a qualquer assunto que a gente for falar mesmo e tu comentou que tu é estudante veterinária né agora na URGS e apesar de não ter feito tantas práticas por causa da pandemia tu já percebeu se em alguma área tu não vai conseguir atuar justamente por essa coisa da URGS que tu acabou de comentar então né algumas mudanças eu só vou ser estudante de veterinária na URGS até esse semestre acabar eu vou sair do curso de veterinária eu quero entrar para publicidade ou jornalismo então mas sim eu já vi várias situações inclusive a associação da Aramão eles queriam que eu fosse para Curitiba né para eu fazer a prótese experimental de instrumentos pequenos que seriam pinças né os materiais de estrutura e em questão de cirurgias né porque eu pensava como que eu vou costurar um animal ali com uma mão só entendeu ao mesmo tempo segurando as duas pinças com uma mão como que eu vou fazer isso se eu nunca fiz isso antes se nunca foi me ensinado a fazer isso então precisaria de um auxílio de uma prótese né então eu vejo que tem muitas áreas de atuação na veterinária que eu não conseguiria que eu não conseguiria sei lá realizar sem um amparo de uma prótese ou de um auxílio da própria faculdade né por isso eu quero trocar também mas não só por isso porque eu não me identifiquei muito com o curso mesmo já ia te perguntar isso né se tu tinha trocado por essas limitações ou porque tu não tinha se identificado mas também também foi por algumas limitações mas é um percentual muito baixo talvez outra pessoa com deficiência que queira muito curso de veterinária se encontre na mesma situação que eu e acabe trocando 100% por conta de não ter um curso tão inclusivo digamos assim sabe porque os cursos da área da saúde eles exigem uma pré-preparação mais prática né mais motora tipo tu vai usar tuas mãos pra fazer isso ou outros tipos de deficiência também né que as pessoas não se sintam tão incluídas naquilo você chegou a fazer esse questionamento pra algum superior tanto professor coordenador o Adahur ainda não porque eu acho que tá sendo muito raso o ensino remoto né a gente não tá tendo o mesmo amparo o mesmo auxílio que a gente teria como se fosse presencial e pelo fato do assim 20% tá me fazendo desistir por conta dessa parte assim inclusiva e 80% foi porque eu realmente não me identifiquei com o curso sabe eu não me vejo daqui 5 anos e meio como um veterinário eu acabei pesquisando mais o curso de jornalismo e de publicidade e me identificando muito mais em vários fatores com esses cursos do que com a veterinária por isso eu nem entrei em contato com algum professor ou algum supervisor da faculdade pra questionar esse tipo de assunto mas eu achei muito importante eu acho que eu vou questionar sim porque eu posso trazer como conteúdo também né pra outras pessoas que venham querer entrar também em universidades federais pois é e falando sobre esse assunto a gente acabou tocando no assunto das próteses né eu queria voltar pra uma coisa que a gente falou começou a falar lá no início do programa que era justamente da associação da Aramão né eu queria saber como é que eu queria que tu falasse um pouco de como vocês atuam e como é que o pessoal que tá assistindo a gente agora poderia ajudar a associação então gente a associação da Aramão é algo extremamente necessário e ela é uma das maiores do Brasil né em relação às associações sem fins lucrativos porque ela não dá amparo somente a pessoa que tem deficiência mas também a pessoas tipo a familiares de pessoas com deficiência porque o que mais é de relato assim na associação são de mães que tiveram um filho com a higienesia e já acham que meu Deus meu filho ele não vai conseguir viver sem uma prótese e não é bem assim né é porque a gente não tá acostumado com essa realidade e graças a associação da Aramão algumas mães têm tido um conforto maior e pra ajudar a associação vocês podem também clicar lá no site que é daramão.org e lá tem várias instruções tem vários meios de atuação tu pode ser um voluntário também pra atuar tipo tem vários setores na associação que precisam de ajuda e que a gente tá sempre reforçando indo atrás de pessoas né eu por exemplo além de embaixador agora eu vou ser colunista da associação pra poder produzir conteúdo porque colunista pra quem não sabe também é uma profissão algumas pessoas recebem até bastante por isso né pra participar de algumas colunas por exemplo a coluna do UOL a coluna do G1.1 mas como a associação daramão é que tem fins lucrativos acaba que não tem muitas pessoas pra esses cargos né pra essas ocupações então é sempre necessário entrar em contato pesquisar o que a associação tá precisando no momento e se possível se te identificar fazer parte de tudo isso eu tenho certeza que é gratificante e a gente acaba aprendendo muita coisa e vendo realidades muito diferentes da nossa né e tomando como aprendizado também só vou avisar ali pro pessoal que tá assistindo a live se tu quiser ajudar o link tá nos comentários o que a associação mudar e acrescentar algo na vida de alguém e a associação daramão cocriando comigo ela me dá um amparo muito grande sabe porque eu estou ligado a uma associação estou ligado a uma causa diretamente né e é gratificante porque eu vejo que tem crianças de apenas 3 anos se vocês pesquisarem ali no meu feed do Instagram tem até um vídeo com uma criança Ana Vitória que ela tava mexendo né no Reels do Instagram e ela acabou passando por um vídeo meu e ela também não tem a mão e ela surtou porque ela nunca tinha visto nenhuma pessoa igual ela e ela olhou o vídeo várias vezes e a família dela entrou em contato comigo e a gente conversou a gente fez videochamada e eu noto que a mudança é na vida de cada pessoa e a associação ela me abraçou né me convidou pra ser embaixador e eu vou poder também falar pra novas pessoas que ainda não me conhecem em meio de palestra né quando essa pandemia acabar e tudo puder voltar ao normal isso é extremamente gratificante eu só tenho coisas boas pra dizer da associação eles realmente me deram todo o amparo e todo o conhecimento que eu ainda não tinha sobre a causa que eu recém estava começando a lutar né eu aprendi muito com a associação e com as pessoas que nela trabalham o nosso tempo está acabando então pra encerrar eu queria saber se agora nesse novo rumo jornalístico ou publicitário ainda não sabemos tu pretende entrar nessa causa que tu tanto defende com certeza eu acho que essa causa mudou a minha trajetória na internet e a minha visão do mundo hoje sabe porque eu estava num lugar onde eu estava super bem acomodado eu não precisava lutar por nada no meu caso individual eu não me sentia uma pessoa não tão incluída com a idade que eu tenho hoje porque ainda que eu tenha uma deficiência ela ainda não é uma deficiência onde me atrapalha em outros fatores né eu ainda consegui me virar muito bem porém eu não sabia que eu precisava tanto lutar por essa causa até começar a lutar e até começar a ter o retorno das pessoas então acho que é muito gratificante eu acho que o real intuito do meu Instagram é que cada pessoa que entra ali se sinta de certa forma abraçada e representada entenda que a mal no nosso corpo é um ato revolucionário que a gente não deve ter vergonha dele por pessoas que não tem vergonha da própria língua e que por fim está tudo bem se diferente com certeza eu vou abrir essa causa e lutar sempre por ela vá encerramos com a fala perfeita então esse foi o Sem Estúdio agradecemos a todos que nos acompanharam e aos comentários que estão ali no Face o Editorial J agradece também a Anny Castro que pode voltar um pouquinho no tempo muito obrigada Anny eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar aqui nesse momento tão especial para o J e também de poder ouvir o dele e perguntar para ele também não só ser telespectadora mas muito obrigada e vida longa ao J assim obrigada Davis também por essa conversa incrível por tantos ensinamentos eu que agradeço o convite sempre que quiserem me convidar eu estou aqui para voltar para conversar e foi muito gratificante poder conhecer vocês como nós te achamos nas redes vocês podem me achar em todas as redes só com arroba Davis é meu nome é D-E-I-V-E-S é meu user em todas as redes sociais então é isso muito obrigada a todos esse foi sem estúdio fica ligado nas nossas redes para saber quem é que vai estar aqui na semana que vem tchau 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 tchau